Segundo dia sem Copa do Mundo já tá batendo aquela depressão, né? Aquela crise de abstinência. Por isso eu trago aqui mais uma dica de filme, agora de um país já eliminado do Mundial. A dica vem lá da Nigéria. A Graça Divina acompanha a história do que levou o traficante de escravos britânicos, John Newton, a escrever o hino religioso Amazing Grace. Tudo isso a partir do ponto de vista de uma jovem escrava. Amanhã tem jogo do Brasil, então logo depois da partida eu trago aqui a dica de filme do país eliminado. Ou seja, amanhã tem cinema da Bélgica aqui na Copa do Mundo dos Cinemas.